Você sabia que a melhor época para fazer cirurgia plástica é no inverno? Eles não gostam que a gente fale isso, os cirurgiões plásticos, mas é verdade. Estou recebendo aqui o Dr. Marcos Tomé para falar de uma maneira rápida e geral sobre cirurgia plástica. Seja bem-vindo. Prazer, Fabi. É verdade mesmo isso que você falou. Ai, que bom que você concordou. O inchaço é menor, a recuperação é mais rápida, a gente consegue usar aquela icinha. Tudo é melhor no inverno? Ah, é verdade. E assim, a gente tem essa cultura aqui no Sul, né? Sempre a resposta para essa pergunta é muito simples. Quando é a maior época? Quando você está preparada para fazer. É, lógico. É verdade. Mas sim, essa época do ano, os pacientes procuram mais pelo frio mesmo, né? E frio remete a comer, comer remete a gordura localizada, gordura localizada remete a limpo. Pra nós é sensacional. Mas é muito bom mesmo, é verdade. Marcos, eu tenho algumas perguntas para te fazer e eu quero que você ajude a esclarecer se é verdade ou se é mito. Vamos lá. Existe mini lipo? O que é mini lipo? Sensacional isso, né? Esses dias eu escutei uma nova. Doutor, eu queria fazer uma lipoaspiração de Beverly Hills. Falei, não. Nossa, o que será isso? Ela deve ter visto na televisão. Mas assim, a mini lipo nada mais é do que uma lipoaspiração em escala menor, realmente reduzida. E as pacientes têm essa ideia na cabeça quando elas realizam em consultório. O que na verdade é contraindicado. Por quê? Porque a lipoaspiração é um procedimento sério, como tal procedimento cirúrgico envolve alguns riscos, então deve ser feito em ambiente hospitalar, na minha opinião. Então a mini lipo é uma lipo que é menor. Então façam sempre em hospital sobre um anestesista ali fazendo uma anestesia correta, no cirurgião plástico aspirando para não ter complicação. Tem mais um detalhe no estudo. Tem alguns médicos que não são cirurgiões plásticas que realizam isso em seus consultórios com intuito de ganhar dinheiro. E pode ser feito? É, veja. Não deve, né? É, não deve. Mas assim, esses médicos que fazem, às vezes provocam na paciente aspirações de maneira errada, deixando depressões na pele ou fibrosas inadequadas, fazendo então com que a pele pareça aquele aspecto de casca de laranja que a gente fala, sabe? Então isso não é adequado. O interessante é mesmo que aspire em hospital, porque se aspira por igual e tem um resultado bem melhor. Tá. Tem diferença no tamanho da canopla que vai aspirar? Tem. A canola, na verdade, ela é dada em milímetros, sabe? Então, por exemplo, uma canola de 5 milímetros, uma canola de 6 milímetros é uma canola mais grossa, por exemplo, da grossura do meu dedo aqui, menorzinho aqui, do último dedo. Uma canola mais fina, uma canola de 3 milímetros, 2, ela praticamente é metade desse dedo. Então ela provoca menos trauma local, menos sangramento, então um índice de fibrose menor. Então isso é muito de cirurgião para cirurgião. Eu acho que, eu gosto de fazer lipospiração, então eu tenho paciência para fazer. Ah, então você usa uma menor... Uma menor, uma mais fina, que dá menos trauma tessidual, então eu tenho menor índice de fibrose, eu consigo regularizar melhor a camada de gordura que eu aspiro. Não quer dizer a quantidade que você vai aspirar. Exatamente. E isso é muito, é mais da física mesmo, né? Quanto mais grossa a canola, mais gordura se aspira mais rápido, né? Quanto mais fina, menos gordura se aspira e... Tem que ser mais lento. Exatamente, por ser mais lento. Mas o resultado, na minha opinião, é melhor. Então é muito relativo isso, né? Depende de onde eu vou usar, por exemplo, eu posso usar uma canola mais grossa em camadas mais profundas da gordura, e mais superficialmente uma canola mais fina. Isso tem evoluído bastante, né? Antigamente eu usava canolas mais grossas, então eu tinha mais depressões na pele. Com a evolução da cirurgia plástica e das técnicas de lipospiração, se utilizam canolas mais finas em camadas mais superficiais. Entendi. É possível fazer lipo e plástico ao mesmo tempo? Sim. Aliás, essa técnica foi desenvolvida por um cirurgião plástico brasileiro, fazer a lipoabdominoplastia, né? Foi desenvolvida por um cirurgião brasileiro muito bom, de Santos, que é uma cidade que eu tenho algo muito bom, porque eu fiz minha residência em Santos, mas se chama lipoabdominoplastia. A gente faz aspiração abdominal antes de fazer a abdomoplastia, depois faz a incisão e traciona-se então aquele retalho, que é aquela pele que fica, para fazer o novo abdômen. Aliás, eu diria mais, sabe? Hoje em dia, na minha modesta opinião, não existe mais cirurgia de abdômen sem a lipoaspiração. Porque o contorno corporal com a lipo... Diferente, né? É outro padrão. Então, assim, você consegue modelar a paciente com a lipoaspiração, dar aquele contorno e esticar e retirar o pé. Para terminar as perguntas de hoje, porque hoje o nosso tempo vai ser muito corrido, você vai ter que voltar porque tem muita pergunta. É verdade que aonde você lipa, lipa, tá certo? Tá certo, aonde você lipa. Aonde você lipa, você não engorda mais do mesmo jeito? É verdade isso? Isso é sensacional, né? Veja bem, aonde você aspira, na verdade, quando você aspira a gordura, você está retirando ela e junta as células-tronco, né? Que a gente tem que falar, aquelas células que produzem a gordura, né? É claro que, quando você é aspirando, você diminui o potencial das células se multiplicarem ali. Mas você vai engordar de novo se você começar a comer em menor quantidade do que em outras áreas. Mas você engorda, né? Porque, assim, naquela área que você aspirou, você tirou aquelas células de gordura. Mas tem algumas lá que vão continuar se multiplicando. Mas em menor escala do que onde você não aspirou. Mas engorda menos mesmo. Engorda menos, mas você engorda. Claro. Se não se cuidar, vai engordar, né? Exatamente, mas uma coisa muito interessante, que eu acho sensacional, é assim. Por exemplo, aspirei o meu abdômen. Daí, depois, um certo tempo, começo a ganhar peso, engordo novamente. Vou engordar no abdômen de novo? Vou. Menos do que em outras áreas. Agora, quando eu emagrecer... Emagrece bem mais aonde fez. Bem mais aonde eu fui aspirar. Adorei! Tá vendo? Como aqui, em 5, 6 minutos, a gente tira um monte de dúvida rapidinho. Semana que vem, eu vou pedir para a produção te chamar, porque as pessoas estão pedindo muito para eu falar novamente sobre implante capilar. Ah, não, o maior prazer. Adoro, é muito bacana. E você é um dos poucos cirurgiões que faz isso aqui. É, eu acredito que sim, mas eu venho, com certeza. Vamos falar sobre isso, certo? Claro, certo. Porque para fazer as cirurgias plásticas, para fazer lipo, etc, todo mundo sabe que esse menino é fera, né? Agora, o que você não conheça ainda e talvez não saiba é esse outro lado, que muitos homens buscam, inclusive mulheres, que é o implante capilar. Você sabe que tem muita mulher procurando para fazer implante de sombrancelha. Olha, que legal. Sim, ela tem a falha, ou ela tirou muito, fica aquele risquinho. Você pode fazer o implante de sombrancelha também. Tem uma para a semana que vem, feito? Claro, o maior prazer. Então tá bom. Olha, antes da tchau, dá para a gente mostrar, Angel? Ah, que linda. Olha, essa moça linda veio fazer customização aqui. Pega aqui, Zvaldo, vamos lá. Que bacana. Que linda que ficou, amém, gente. Eu acho que no final ela vai passar para o ferro, linda. Aham. Mas agora fica bem diferente. Eu vou terminar em colocar os botões.